O alcance da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, é o tema para a análise de Ana Patrícia Fonseca, da Fundação Fé e Cooperação, e Presidente da Plataforma Portuguesa das ONGDs. Patrícia, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Começamos esta análise ao que acontece no Egito, nesta Conferência do Clima, a partir do posicionamento da Igreja Africana, que, aliás, a Fundação Fé e Cooperação fez eco aqui entre nós, ao longo desta semana. Há um agravar-se das consequências da crise ambiental em África, também, por exemplo, na alimentação, há mais pessoas a passar fome por causa da crise ambiental? Sim, muito boa tarde e obrigada pelo convite. Sim, o eco que nós fazemos das vozes da África, da Igreja Africana em particular, mas também de muitas organizações da sociedade civil africanas, é justamente um apelo à justiça climática. Porque aquilo que nós sabemos, e a ciência nos diz, é que os países que menos contribuíram para as alterações climáticas são aqueles que mais sofrem as consequências das alterações climáticas, nomeadamente a nível alimentar, porque a produção agrícola não é suficiente, ou por via de cheias, ou por via de seca extrema. Muito também que é um fenómeno que se tem vindo a falar cada vez mais dos refugiados climáticos, pessoas que têm que abandonar os seus locais, as suas casas, por via também das consequências das alterações climáticas. E por isso o eco que nós fazemos destas vozes africanas, e da Igreja Africana em particular, é um apelo à justiça climática. E o apelo que se faz é que justamente aqueles que mais poluem, que mais contribuíram para esta situação, possam apoiar fortemente aqueles que estão em situação de maior fragilidade e que quase nada contribuíram para o problema. A África, em termos das emissões históricas, contribui com cerca de 3% das emissões de gases com efeito de estufa, ao contrário, os Estados Unidos contribuem com cerca de 52%, das emissões históricas, desde o início e desde há 200 anos. E portanto é uma discrepância muito grande, e não é justo que aqueles que quase nada contribuem sejam aqueles que estão a sofrer, e como é que se vai ultrapassar este problema. E esse é um apelo, e é também um dos assuntos que está em cima da mesa nesta COP27 no Egito. E é por isso que pedem à Igreja Africana que sejam de facto tidos em conta às perdas e danos que estão em causa? Sim, esse é o mecanismo da grande controvérsia, é um mecanismo que está a ser difícil de chegar a uma forma ou a uma operacionalização desse mecanismo, porque o que esse mecanismo prevê é que sejam os países que mais, é o poluidor pagador, portanto os países que mais poluem são aqueles que mais devem contribuir para esse mecanismo e que devem apoiar os países em desenvolvimento e compensar os países em desenvolvimento pelas perdas e pelos danos que os fenómenos climáticos extremos têm nestes países. E este mecanismo é calculado pelo nível de emissões, calcula-se o nível de emissões e, consoante o nível de emissões, os países têm que, um contributo, têm que contribuir financeiramente para este mecanismo. Mas está a ser difícil de chegar a um acordo sobre a forma de operacionalizar este mecanismo, mas é um apelo muito forte dos países em desenvolvimento para que este mecanismo seja, de facto, operacionalizado, para que estes países possam ser compensados das perdas e dos danos que as alterações climáticas têm provocado. E que estão a atingir as populações, nomeadamente na sua alimentação. Esse ponto de que este grupo que reuniu após a primeira semana da realização da COP, e que reuniu também no Egito, dos representantes da Igreja Africana, denunciam muitos focos de pobreza e de fome que estão a acontecer por causa da crise climática. Exatamente, sim. Justamente sempre as populações mais vulneráveis são aquelas que mais sofrem, tanto nos países em desenvolvimento como também nos países mais industrializados. Mas populações fortemente dependentes da agricultura e de uma agricultura de subsistência se de repente não têm como produzir e não têm também como se alimentar, nem como vender os seus produtos no mercado. E isso, de facto, tem agravado a fome nestas regiões em concreto, tem aumentado os níveis de pobreza das populações e esse é, de facto, um apelo muito forte da Igreja em África. Acredita, Ana Patrícia Fonseca, que esta seja a COP da implementação, como se afirma? Sim. Na FEC temos sempre uma expressão é que vivemos entre a inquietação e a esperança. Vivemos muito inquietas... E no meio está a implementação. Sim, e no meio está a implementação. Ou a esperança está na implementação. Porque vivemos muito inquietas com todo o diagnóstico que o diagnóstico é conhecido, mas com uma grande esperança, quase uma esperança cristã, de que algum dia a ambição política seja correspondente à dimensão do problema. Está tudo em cima da mesa. O problema é conhecido, a forma de o resolver também. Basta só implementar. É preciso esta coragem. Este basta é bastante vago. É problemático. É o problema, pelo menos. Sim. Mas só basta isso. Só basta começar a implementar e a definir e operacionalizar alguns mecanismos, nomeadamente de perdas e danos, também de mitigação e de apoio à adaptação às alterações climáticas e os mecanismos de financiamento. Como é que tudo isto, como é que no fundo o dinheiro chega aos países e os mecanismos de financiamento têm também de ser definidos e operacionalizados. E um dos apelos também é que estes mecanismos não sejam feitos sob a forma de empréstimos, porque isso aumenta a dívida externa dos países, mas sob a forma de subvenções, de apoios, justamente para não tornar ainda mais crítica a situação, sobretudo económica, dos países em vias de desenvolvimento, em desenvolvimento. Que contributo tem dado o Papa Francisco a toda esta causa? Desde logo, em sigla que ela dá tosi, criou aqui um novo paradigma também para enfrentar o problema, mas nomeadamente o contributo do Papa na realização destas cimeiras com apelos sucessivos, como vemos, a que de facto se recuperem metas já traçadas há muito tempo, mas que tardiamente são implementadas. Sim, o Papa Francisco tem sido uma voz muito forte em todos estes processos, desde logo com a encíclica, com a Laudato Si, justamente em 2015, foi o ano da esperança, foi a Laudato Si, foi o Acordo de Paris e foram os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Logo em 2015, com a Laudato Si, o Papa traçou aqui um caminho e desde aí tem sido uma voz, já era, mas uma voz muito forte, não só na Igreja, mas para os líderes mundiais também e tem apontado um caminho. E há também uma, e tem todo este movimento de Laudato Si, que são formas muito concretas de implementar algumas soluções da encíclica e que recuperam muito daquilo que são as soluções locais e das populações locais para se poderem adaptar a este problema das alterações climáticas. Mas há também uma expressão que eu acho muito feliz do Papa noutra encíclica, na Fratelli Tutti, justamente sobre estas questões do governo do mundo que diz que aquilo que nós precisamos é de uma nova ética das relações internacionais, uma nova ética que aponte para a solidariedade internacional e para o cuidado de uns pelos outros. E, portanto, se este for o foco dos líderes mundiais, no fundo, de termos cuidado de uns pelos outros, muita desta, do que falta implementar, poderia estar a acontecer e a ser implementado. E o que é que depende de cada cidadão e de cada cidadã? Há coisas que nós vamos podendo fazer no nosso dia-a-dia, mas essas também são amplamente conhecidas e depois há outras que nós... E não são por vezes esquecidas também? Se calhar, por vezes são, mas tem havido tantas vozes a reclamar e a dizer o que é que cada um de nós pode fazer na forma como consome alimentos, energia, na forma como se transporta, enfim, há muitas ações que cada um de nós individualmente pode ter e que são fundamentais, mas elas têm que ser sempre acompanhadas de políticas que as suportem. E, portanto, cabe-nos também a nós, cidadãos, sociedade civil, fazer esta pressão sobre os nossos governos para que as políticas que podem, de alguma forma, mitigar e resolver este problema das alterações climáticas possam, de facto, ser mais ambiciosas e mais ajustadas à dimensão do problema. Esperemos que se dêem passos, de facto, concretos e que esta tal copa da implementação seja, de facto, uma realidade. Ana Patrícia Fonseca, muito obrigado por ter estado aqui. e no...